A gente vai falar agora da crise que vem preocupando o mundo. A Grécia amanheceu hoje de luto. O país chora a morte de três trabalhadores durante os violentos protestos que tomaram as ruas de Atenas ontem. E o governo, diante desse caos, o que vai fazer? Deve aprovar hoje medidas impopulares para combater a crise aguda da economia. Hoje o clima era de muita tristeza nas ruas. Os gregos depositaram flores na agência bancária, onde morreram três trabalhadores, entre eles uma mulher grávida de quatro meses. O dramático incidente aconteceu ontem. Durante os protestos, manifestantes lançaram coquetéis Molotov e incendiaram o banco. Um cinegrafista amador gravou as imagens do desespero dos 24 funcionários tentando fugir da fumaça. Três não conseguiram escapar e morreram asfixiados. O primeiro-ministro, Papandreou, declarou que as mortes são um ato criminoso de irresponsabilidade política. Os sindicatos já avisaram. No momento da votação do pacote, os manifestantes vão estar de novo nas ruas, protestando contra as medidas. Foi um dia trágico e uma noite muito difícil, com policiais e tropa de choque espalhados por toda a cidade. O primeiro-ministro afirmou que não vai ceder às pressões populares e que vai implantar as medidas necessárias para combater a pior crise econômica das últimas décadas. O presidente da República evocou a unidade nacional e declarou que a Grécia pode estar à beira do abismo.